Bom dia, pessoal. Estamos aqui no CAGESP, são três e meia da manhã, em São Paulo, prontos para sair em direção à Aparecida do Norte, com mais ou menos uns 12 caminhões de alimentos. O nosso caminhão veio de Ribeirão Preto, com 12 toneladas, uma operação organizada e pilotada lá pelo Paulo Junqueira, meu irmão, e que caminhão esse que veio se juntar a outros cantos aqui, do Exército Brasileiro, com gêneros alimentícios para a população de Aparecida do Norte, e o Rio de Romaria, e por um apelo do prefeito da cidade, está passando fome, então o prefeito solicitou e o presidente do CAGESP, o coronel Melo Araújo, fez essa ação maravilhosa, da qual nós temos o privilégio de participar, enquanto Fazenda São José e Ribeirão Preto. Nós vamos sair em carreato agora, para a Aparecida do Norte, às quatro, e de quatro horas até a chegada lá, Deus abençoe esse pessoal maravilhoso, que vai ajudar para nós termos um Brasil com menos fome. A gente está se preparando aqui, olha, e a Esther e o Rodrigo.